...de número 737, ok? Vou caçar uma caneta aqui, foi música DJ! E a Daniela Sela mudou para o número 85, ok? E aí? Não tem jeito! A Daniela! A Daniela na primeira posição por ali, tudo certo! Eu vou pegando os números com vocês, hein? Na hora de passar você passa um por um que eu vou colocar os números aqui! Agora ela vai defender as bandeiras no Pará, a Adriana Sandri, a Adriana, a Andressa Sandri na verdade. Vem na pegada pra mim aqui, DJ! Ela mudou de número, vem com o número 26. Andressa Sandri vem com o número 26, mudou legal. É a primeira colocada, vem no Vitor, vem no Vitor! Ela vai passar no arco! Segundo colocado, vem no Ana Cassol. É 9 e 9, é a segunda colocada também. Passando por aqui, cadê a terceira colocada? É a mulher do Palmarinho! É o número de Andressa Alia e da Andressa Barra. É o número de Andressa Alia e da Andressa Barra. É o número 737. Vão comigo que mudou tudo aqui a numeração! Já ganhou o terceiro Sandri por ali. Já que passou aqui na restrição da chegada. Passando aqui, é o líder da Frada. É a líder da terceira colocada por aqui. Já passou o número 85, Daniela Sela. 8 e 5 é o número da terceira colocada. Cadê? Cadê? Cadê a Vanessa Barra? Cadê a Vanessa Barra? Já ganhou o Alia e a Bostela atrapalhando, pai. A Bostela atrapalhando, Herando. Vai mesmo assim, a Bostela vai ser Herando. Ui, meu Deus do céu! Vem lá em cima! André Nalena. Sobre duas rodas. Oh! Mamãe já encostou ali! A Daniela já encostou ali! A Luana vem recebendo pressão! A Luana vai receber pressão! Já tem que entrar a última volta praticamente ali! Já tem que entrar a última volta praticamente ali! A Andressa Sandri vai receber! Vai receber a braca de última volta! Essa é a Bostela, Márcio Grosso, agora a retenção foi para esse! Ela vai receber de novo progresso! Já vem por ali! Cadê a Daniela? Já vem encostado na Luana, pai! A Daniela encostou lá! Já prepara o tema da vitória! Andressa Sandri vem na tocada! A Luana pauta! Está em dois e vem na segunda posição! Oh! Daniela na terceira! A Vanessa na quarta posição! Já vem na primeira posição! Eu quero ver como vem embaixo! Já entrou na matinha! Já entrou na matinha, papai! Já entrou lá embaixo na matinha! Cadê a Andressa? Cadê a Andressa? Já pegou a bandeira quadregulada ali! O Heraldo! Já vai dar a bandeira pra campeão a mafrosense! Agora ela vai defender as cores para esse! Ela vem por ali! Ela vem por ali! Vem tocando o rio do motocross! Já preparem pra mim! Já preparem pra mim o tema da vitória! Coloca o tema da vitória! Já vem a Andressa! Já vem a campeã! Já vem a campeã! O Heraldo! O Heraldo! O Heraldo! Ela vem pra gente defender a bandeira! É! Vamos se recente! Ele tem bandeira! A Guarda do Heraldo! Segundo colocado! Perdeu a segunda posição no ano! A Guarda do Heraldo!